Favela venceu, tive muita fé E os sonhos meus, Deus abençoou Comprei minha teneré, não tô mais de a pé E os neguinho alé, hoje tá patrô Hoje a mais cavalo é garupa, a madela virou a bichuda Papo de 180 na curva, segura no vilão Olho gorda que não me derruba, dois escape deixando ela surta Seu tromba cabe, é fuga, sem habilitação Hoje a mais cavalo é garupa, a madela virou a bichuda Papo de 180 na curva, segura no vilão Olho gorda que não me derruba, dois escape deixando ela surta Seu tromba cabe, é fuga, sem habilitação Favela venceu, tive muita fé E os sonhos meus, Deus abençoou Comprei minha teneré, não tô mais de a pé E os neguinho alé, hoje tá patrô Hoje a mais cavalo é garupa, a madela virou a bichuda Papo de 180 na curva, segura no vilão Olho gorda que não me derruba, dois escape deixando ela surta Seu tromba cabe, é fuga, sem habilitação Hoje a mais cavalo é garupa, a madela virou a bichuda Papo de 180 na curva, segura no vilão Olho gorda que não me derruba, dois escape deixando ela surta Seu tromba cabe, é fuga, sem habilitação Seu tromba cabe, é fuga, sem habilitação